Com pedaços de ferro, sucata, armações, que Elisandro há três anos ajuda pessoas que não têm condições de comprar uma cadeira, muleta ou andador. Uma iniciativa que partiu de uma experiência vivida. Esse projeto começou de uma forma pequena, acho que com a maioria dos projetos, com a única intenção de estar ajudando quem precisa. A minha irmã é cadeirante e eu desde que me conheço por gente convivo com cadeirante. Após a minha irmã também ficar cadeirante, o meu pai veio ficar cadeirante também por consequência de um AVC, um derrame. Eu aprendi a conviver e ver as necessidades, tanto de falta de acessibilidade, quanto a importância de uma pessoa ter um equipamento. E aí foi o início de tudo. Eu vi que deu certo, aí comprei um par de muleta também na época, madeira ainda cheia e falei, uma hora alguém vai precisar. E foi indo, foi aumentando, aumentando a procura, a demanda. Depois também eu fui trabalhar num hospital, o Hospital Angelina Caron. Então eu via quanta gente saindo dali machucada e como é que essas pessoas vão fazer para comprar de repente um equipamento, para ter um equipamento, sabe? Então aquilo vai humanizando a gente mais ainda, é um choque de realidade. A oficina fica no quintal de casa mesmo e o Elisandro vem para cá, principalmente nos fins de semana, para trabalhar com elas. Essas aqui, por exemplo, já foram finalizadas. E nessa que ele está trabalhando agora, só faltam os últimos detalhes para ela ficar pronta para uso. Elisandro é de Colombo, região metropolitana de Curitiba. Para que ele consiga consertar os aparelhos ortopédicos, não basta apenas sua empatia. É preciso ter ferramentas e peças específicas. Itens que na maioria das vezes são comprados do próprio bolso. É difícil porque a gente tem que comprar tudo praticamente, tudo praticamente tem que comprar. É uma coisa ou outra que eu tiro de uma cadeira, às vezes de três cadeiras velhas eu faço uma, de cinco cadeiras eu faço duas. Mas alguma coisa a gente tem que comprar, seja do meu bolso, seja se alguém me doar, tem que comprar. Um parafuso, às vezes não dá certo, tem que comprar um parafuso. O spray, o spray para pintar eu tenho que comprar. Às vezes a gente ganha doação, a solda. Agora, graças a Deus, tem um amigo que me ajuda, que solda, não me cobra, solda. Mas assim, é no tempo dele, porque ele também tem a empresa dele, tem que se alimentar, tem a família. Então, às vezes não posso sufocar o cara também. Então, assim, a gente tem essa dificuldade. Mas com esforço, ajuda, carinho e uma caprichada pintura para finalizar, Elisandro deixa mais uma cadeira novinha em folha. E ela já tem destino. É que a Nath, a sua vizinha, já está aguardando para poder levar para uma amiga que está precisando. Hoje eu vim buscar uma cadeira de banho, que é para uma senhora, sogra de uma amiga minha, que está precisando muito. E como eu comentei com ele ontem, ele falou que tinha cadeira. E vai ser muito útil para ela, porque precisa muito mesmo no momento. Para alcançar mais pessoas, o mecânico criou a página Ação Social Elisandro Freitas, no Facebook. Lá ele compartilha seu trabalho e recebe mensagem das pessoas que foram beneficiadas pelo projeto. Teve situações que pessoas me mandam um vídeo de pessoas agradecendo, feliz, porque uma mulher pôde voltar a lavar louça. Então, assim, é algo que a pessoa está sentindo a palavra de lavar louça, sabe? Através do equipamento que você cedeu para a pessoa, seja emprestado ou doado, você ser um instrumento a ajudar essa pessoa é muito gratificante. Trabalho de Carvalhono Trabalho de Carvalho de Carvalho e Carvalho de Carvalho de Carvalho de Carvalho. Garicam Vem